Galera, o lançamento do S23 FE tá cada vez mais iminente. O lançamento tá previsto agora no máximo até o final de outubro. Mas afinal, comprar S21 FE, S20 FE ou esperar pelo próximo S23 FE? Nesse vídeo aqui eu vou te explicar as principais diferenças entre os três aparelhos Fun Edition da Samsung e no final eu tenho certeza que você vai sair daqui com a certeza de qual comprar. Se você é novo no canal, se inscreve, deixa o like aqui já no início do vídeo pra você não esquecer e bora lá. E vamos lá pro nosso comparativo, eu montei aqui um slide bem explicadinho pra gente entender as principais diferenças entre o S20 FE, S21 FE e o S23 FE que vai ser lançado aí provavelmente nas próximas semanas ou lá pra outubro mesmo, tá? Então vamos lá começar, pessoal. Começando aqui pelo design dos dispositivos, a gente já vê aqui um esboço dos aparelhos. E sim, esse aqui é o design oficial do S23 FE, se acaso você não tenha visto os vídeos que eu soltei aqui no canal, tá? Em quesito design, a gente tem uma diferença grande entre eles porque é cada um de um ano diferente, né? O S20 FE sendo ali um aparelho lá de 2020, né? Com a linha Galaxy S20, S21 FE com design da linha Galaxy S21 e o Galaxy S23 FE, obviamente, com design semelhante aqui à linha Galaxy S23. Eu quero saber a tua opinião, qual que você prefere aí, tá? Em quesito especificações do próprio design, tá, pessoal? Todos eles têm entrada USB-C, todos eles têm som estéreo AKG, E aí a gente entra numa diferença aqui na construção, porque o S20 FE tem uma construção em plástico, S21 FE também tem uma construção em plástico e os dois com aro de alumínio. Aro, pra quem não sabe, é essa parte aqui do lado dos dispositivos, tá? Mostrando aqui pra vocês o próprio Galaxy S21 FE, esse aro aqui é de alumínio e a traseira em plástico, né? E aí a gente vai ter uma diferença ali no S23 FE, por quê? Ele vai ter a traseira em vidro, né? E o aro estão falando que pode ser em plástico. Eu acho que pode ser que aconteça que traga, assim, alumínio, né? A construção completa aí. Mas o A54, por exemplo, ele trouxe a traseira em vidro e o aro em plástico. Isso a gente vai ter que ver no lançamento, tá? Então, em quesito design, são essas as diferenças? Coloque aqui embaixo nos comentários a sua opinião. Agora, quando se trata de tela pessoal, a gente vai ter uma diferençazinha bacana aí, tá? Porque o S20 FE lá de 2020 tem uma tela de 6.5 polegadas, Super AMOLED, 120 Hz, HDR10 Plus, Proteção, uma proteção básica, tá? A Gorilla Glass 3, por isso que tem muito S20 FE rachado por aí, Porque a proteção é bem antiga já, tá? E um brilho de 800 nits, que é um brilho... É, é isso. Já quando a gente fala do Galaxy S21 FE, Ele tem aqui uma tela de 6.4 polegadas, um pouquinho menor do que a do S20 FE, Porém, Dynamic AMOLED 2X, tá? Que é uma tela com uma super qualidade. Além disso, um brilho muito alto também, Que é um brilho de 1200 nits, tá? Aqui no S21 FE. É a mesma taxa de atualização, 120 Hz, HDR10 Plus, Porém, a proteção é uma proteção muito melhor que a proteção Gorilla Glass Victus, Que é a mesma proteção que tá ali na linha Galaxy S21 da Samsung, tá? É uma tela bem melhor aqui no S21 FE. O único defeito dela, eu diria, assim como do S20 FE, É não ser adaptável. Isso faz com que a bateria dure menos. Já no S23 FE, o que tá previsto é uma tela de 6.4 polegadas, Dynamic AMOLED 2X, 120 Hz adaptável, Semelhante ao que a gente já tem no A54, HDR10 Plus, Proteção melhor ainda, né? Que é a proteção Gorilla Glass Victus 2, Que tá presente na linha Galaxy S23, E até 1200 nits de brilho, tá? Essas aqui são as diferenças entre as telas do dispositivo. Obviamente, a tela do S23 FE, se for confirmado, Que é isso mesmo, que vazou. Realmente deu uma evoluída bacana aí, Se a gente compara com a primeira geração Fan Edition. Falando de processador, né? O SOC e a memória dos dispositivos, Olha, aqui entra vários pontos significativos Para quando você for escolher qual Fan Edition comprar, tá? Primeiro deles, vamos lá falar de processador. Eu sei que aqui tem uma polêmica gigante, Porque o S20 FE é muito amado pelas pessoas ainda, Porque ele tem o Snapdragon 865, né? E a versão mais recente, relançada em 2022, A versão 5G, com Snapdragon 865, Porém, 6GB de memória RAM e 128GB apenas. Se você for comprar a versão 256, É a versão 4G. Não tem o S20 FE 5G, Com 256GB de armazenamento e 8GB de memória RAM, tá? Então a versão mais atual, que a gente tem vendendo aí, É o Snapdragon 865, com 6GB de RAM e 128GB de armazenamento. E na minha opinião, já é insuficiente, tá? Para esse processador funcionar da forma que ele deveria funcionar. Eu acho que 8GB de RAM aí, no mínimo, Para ele funcionar direitinho, ainda mais com os aplicativos atualizando de ano a ano. Já quando a gente fala do S21 FE, Nós temos aí o Exodus 2100, Que é um processador polêmico pra caramba, 6GB de memória RAM da versão de 128GB, E 8GB de RAM de 256GB para ele também. E aí, pelo que a galera fala, O meu aqui é o S21 FE de 256GB e 8GB de RAM, Ele tá melhor do que a versão de 6GB de RAM e 128GB. Então, mais uma vez, 6GB de RAM para esses processadores topo de linha, Não é tão bom assim. Até mesmo no dia a dia, No desempenho para o dia a dia, Para as tarefas do dia a dia, Acaba que 6GB de RAM para esses processadores topo de linha, Acaba não aguentando tanto assim. Então, eu recomendo que se você for comprar um topo de linha, Um aparelho quase topo de linha, Como é o caso dos Fun Edition, Você opte pela versão com 8GB de RAM, Ainda mais para 2023, quase 2024. E falando aqui do Galaxy S23 FE, Já foi confirmado, pessoal. O processador que virá nesse aparelho, Ele terá duas variantes. O Snapdragon 8 Gen1, O mesmo processador do Galaxy S22 Ultra, E o Exxon 2200, O mesmo processador da linha Galaxy S22, Que foi lançado lá na Europa, tá? Que tem uma polêmica do caramba lá, Mas parece que vai ser uma versão aí, Remodelada, Turbinada pela Samsung. Eu confio? Não. Mas, é isso aí, tá? Snapdragon 8 Gen1 ou Exxon 2200. Uma vantagem, Que aí eu já fico mais tranquilo, É que esse processador vai ter aí, 8GB de memória RAM, Para conseguir trabalhar, Em todas as versões. Tanto a de 128, Quanto a de 256, Vão ter 8GB de RAM, Isso já foi confirmado totalmente. Eu trouxe esses vídeos aqui no canal também, Beleza? Então, vamos ter aí, Uma diferença prática, Entre o S23 FE, S21 FE e S20 FE, tá? 128, 256, 8GB de RAM, E duas variantes aí, De processador. E bom, falando de bateria, E carregamento, tá? Aqui é onde a gente tem, Bem menos diferença, tá? O que vai fazer a diferença mesmo é o quanto o processador é econômico. A tendência é que o processador do S23 FE economize mais bateria, Mas todos eles, 4.500 mAh, 25W de carregamento, 15W de carregamento sem fio, E 4.5 reverso. Parece que não vai mudar nada, tá? Quem sabe no lançamento do S23 FE, A gente descubra que a bateria foi aumentada, Talvez colocaram 4.700, 4.800, Eu acho bem improvável, Mas, É isso aí que temos, tá? Mesma bateria, Mesmo carregamento, Mesmo tudo aí pros telefones, Tá bom? E partindo aqui pra câmeras, Aqui é onde a surra acontece, tá? Porque vamos lá, Não é nem surra, É as diferenças, né? É a evolução que a gente tem. S20 FE tem aquele ali típico conjunto de 12 megapixel câmera principal, 8 megapixel, Aquela câmera que dá zoom ótico sem perder qualidade, A câmera ultra wide de 12 megapixel, E todas essas gravando em 4K 60. A câmera frontal é uma câmera de 32 megapixel, Sem autofoco, E que grava a 4K 60 também, tá? Um dos principais gargalos aí do S20 FE, A câmera frontal que é bem... Ruizinha, né? Agora o S21 FE, Tem ali câmera principal também de 12 megapixel, De outra geração, tá? Por mais que seja o mesmo megapixel de outra geração, Tem a mesma câmera de zoom ótico, Basicamente a mesma câmera ultra wide, E grava também em 4K 60. A câmera frontal do S21 FE é um pouco melhor, né? Foi aprimorada ali na nova geração, Também não tem autofoco, E também grava a 4K 60. Já o S23 FE, Aqui a gente realmente vai ter uma diferença grande, né? Porque a gente ficou alguns anos aí, Algum tempo sem uma geração fan edition. O S23 FE vai trazer uma câmera principal de 50 megapixel, A mesma câmera principal do Galaxy S22. Exatamente, A mesma câmera principal com estabilização ótica. Na câmera de zoom ótico, tá? Os rumores estão dizendo uma câmera de zoom de 8 megapixel, tá? Mas, outros rumores disseram uma câmera de 12. Mas, de qualquer forma, Vamos ter uma câmera de zoom ótico de 3. Isso, pelo menos, a gente não perdeu. Câmera ultra wide é a mesma coisa, De 12 megapixel, Gravando em 4K 60 todas essas câmeras. A diferença aqui, É que no S23 FE, Nós vamos ter o Nightography, Essa tecnologia que tá aqui no Galaxy S23, né? De você gravar vídeos e fotos melhores à noite. Isso eu acho bem legal a Samsung trazer pra linha FE. Já na câmera frontal, Teremos também outra mudança, tá, pessoal? Que é a câmera frontal mudando aí, E, finalmente, do 32 megapixel pra uma de 10. Pera aí, João. Então, a câmera vai ficar pior. A mesma câmera frontal da linha Galaxy S22, Que é muito boa, tá? Câmera frontal aí. E, se for realmente o mesmo sensor e a mesma tecnologia, Vamos ter autofoco nessa câmera. O que é o autofoco, né? Eu tô falando aqui, Às vezes, vocês não estão entendendo. Autofoco é isso aqui, ó. Você chega o objeto perto da câmera, E ela foca. A câmera frontal, Você pode até testar aí, Se você tiver um S20 FE, um S21 FE. A câmera frontal, ela não faz esse movimento. Ela não faz esse foco, né? É uma coisa muito específica mesmo. Mas, é bem legal pra você chegar perto assim, Aproximar. E, se for realmente a mesma câmera Da linha Galaxy S22 aqui, Frontal, No Galaxy S23 FE, Vamos ter o autofoco na câmera frontal. E aí, o que você acha? Comenta aqui embaixo. Eu sei, é muita informação. Mas, e aí? Até aqui, qual que você compraria? Eu quero te lembrar de se inscrever aqui no canal. A gente tá quase, quase chegando nos 24 mil inscritos. Daí, pros 30 mil, é rapidinho. Então, se inscreve aqui embaixo, Se você tá gostando do conteúdo. Sério mesmo. Se inscreve aí. E agora, falando de sistema e updates, As atualizações, Aqui entra uma diferença boa, tá, pessoal? E a fonte, tá? De todas essas informações aqui, Que eu vou falar pra vocês agora, Tá aqui na descrição, Que é o Samsung Knox, tá? A plataforma oficial da Samsung, Que informa o tempo de atualização dos aparelhos, Até quando que eles vão atualizar o Android, Até quando que eles vão atualizar o patch de segurança, Beleza? Então, vamos lá. O S20 FE, como a maioria sabe, Não é todo mundo, Ele tá aí no Android 13, A última atualização da One UI dele, Vai ser a One UI 5.1.1, E ele não tem mais nenhuma atualização de Android, tá? Realmente, pra quem tá esperando a atualização aí, O S20 FE não é uma boa opção, tá? E a garantia do patch de segurança, Que são aquelas atualizações que chegam de dois em dois meses, Três em três meses, Ou até todo mês mesmo, depende, Até outubro de 2024, Então, pelo menos até outubro de 2024, O S20 FE vai estar recebendo patch de segurança, Patch de segurança não é patch de novidades, É simplesmente uma coisa pra deixar seu celular seguro, Depois disso, não se sabe o que vai acontecer com o aparelho. Já o S21 FE, Já tem aí o Android 13, né? Vai ser atualizado pra One UI 5.1.1, Porém, ele tem ainda mais duas atualizações de Android, Ou seja, o S21 FE vai até o Android 15. Tem uma possibilidade dele ir até o Android 16, tá? Porque a Samsung chegou a anunciar isso no lançamento do S21 FE, Mas no site Samsung Knox, Eu tô seguindo o que tá escrito no site, Tá lá que ele vai até o Android 15, tá? Então, vamos ver o que vai acontecer. O patch de segurança do S21 FE vai até janeiro de 2027, Então, é atualização pra caramba aí pro telefone ainda, mano. Agora, o S23 FE, Como ele vai ser lançado possivelmente já em outubro, Ele deve vir com o Android 14. Ou a Samsung coloca ele no 13 pra acompanhar as atualizações da linha S23, O que pode acontecer. Mas, de qualquer forma, já deve vir aí com a One UI 6, E com toda certeza, Quatro atualizações do sistema garantidas. Ou seja, se esse aparelho vier com o Android 14, Ele vai até o 15, 16, 17, 18. Android 18. Se ele vier com 13, Ele vai até o Android 17, Junto com a linha Galaxy S23. E o patch de segurança, Isso aqui é somente copiado da linha Galaxy S23, tá? Vai até outubro de 2029. Pode ser até que o S23 FE vá um pouquinho a mais que isso, beleza? E pontos adicionais aqui dos aparelhos, pessoal. Tanto o S20 FE quanto o S21 FE, Tem ali o IP68, O NFC, Que é o pagamento por aproximação, Carregamento reverso, E o modo DEX. O S23 FE também vai ter essas quatro tecnologias, Porém, adicionando ali o Nightography, Que é a tecnologia de tirar fotos e vídeos melhores à noite. Além disso, Para os gamers, Para a galera que gosta de jogar E não quer que o aparelho aqueça tanto, O S23 FE vai ter um novo sistema de resfriamento, E um novo sistema de motor de vibração. Isso tudo foi vazado, Eu não sei exatamente o que significa, Mas impacta diretamente para quem joga muito no celular. Então essas são as novidades do S23 FE, Comparado com as outras gerações. E bom, agora eu quero saber de você, Qual desses Fun Edition você compraria? Eu sinceramente ficaria com o S21 FE, Ou esperaria pelo S23 FE, Mas essa obviamente é a minha opinião, Eu quero saber a tua, Deixa aqui embaixo nos comentários, Tá bom? Aproveita que você chegou até aqui, Se é novo, Se inscreve no canal, Se já está aqui um tempo, Deixa seu like, E também assiste esse vídeo daqui. Vai lá, Beijo, Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho